Essa foi uma experiência muito importante. Agora, minha vida tem também muitas coincidências. Quando eu tinha uns 10 anos de atuação na advocacia trabalhista, um editor lá de Goiás, um advogado, que é editor, me convidou para escrever um livro sobre trabalho doméstico. Ele nem conhecia a minha história de ter sido empregada doméstica. Me convidou e eu aceitei o desafio e há mais de 20 anos atrás eu publiquei esse livro sobre trabalho doméstico. E foi uma experiência muito interessante porque também me colocou na frente de luta pelos direitos dos trabalhadores domésticos. Eu participei, por exemplo, como ministra da conferência da OIT, Organização Internacional do Trabalho em Genebra, e foi a mesma conferência que aprovou a Convenção 189 de implementação do trabalho decente para os trabalhadores domésticos. a nível dos 178 países que compõem a Organização Internacional do Trabalho. E lá eu pude prestar um depoimento, no momento lá, na comissão, que alguns países encaminhavam uma emenda para suprimir a obrigatoriedade dos Estados-membros de oferecer, propiciar estudos universitários para o empregado doméstico. E a Delegação do Brasil pediu um depoimento meu, eu prestei um depoimento. E depois, o Brasil, com a aprovação da convenção pela OIT, isso implementou aqui no Brasil a votação da PEC, que resultou na emenda 72 de igualdade dos direitos dos empregados domésticos. Então, a experiência, o livro, os meus estudos, a minha dedicação à causa, me propiciou também essas oportunidades, de estar no Congresso Nacional no dia que foi promulgada, de acompanhar a tramitação da regulamentação dos direitos, que agora está em fase final de votação. Então, e eu tenho uma preocupação muito grande com minorias, ou seja, as mulheres, milhões de mulheres no Brasil que são vítimas de violência doméstica, que na realidade são do mesmo grupo. O recorte de gênero e raça, ele está presente no trabalho doméstico, ele está presente no tráfico de pessoas, ele está presente na exploração do trabalho infantil, ele está presente no trabalho doméstico, que são quase 7 milhões de mulheres no Brasil, das quais mais de 90% são mulheres e mais de 60% são mulheres negras. Trouxe para mim uma oportunidade de trabalhar nessa frente e trouxe também um horizonte. porque se o objetivo da OIT, e eu trabalho também com essa perspectiva, é de trazer para a visibilidade, porque se tem uma questão que não é visível, nem você estaria aqui hoje me entrevistando a respeito de uma questão, porque aí seria uma questão que não tinha sido ainda trazida para a visibilidade, como nós temos várias questões, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu trago essa marca da defesa dos trabalhadores domésticos, mas a relação, há algum tempo atrás, um jornal entrevistou uma empregada aqui de Brasília que trabalhava comigo e perguntaram para ela, ela falou, ela é bastante exigente. Então, a minha relação, eu procuro tratar muito bem, procuro valorizar, procuro pagar todos os direitos, o fundo de garantia não é obrigatório hoje, eu sempre procurei recolher o fundo de garantia, pagar todos os direitos. Em Goiânia, eu tenho uma empregada que trabalha há mais de 27 anos comigo, trabalha até hoje, naturalmente que hoje eu não preciso de uma empregada o tempo todo em Goiânia, porque eu moro, é aqui, mas ela cuida da minha residência lá, trabalha um dia e meio por semana, poderia ser diarista, mas não é, é empregada com carteira assinada. E ela fez curso universitário, fez curso universitário de história, trabalhando na minha casa, mas preferiu continuar trabalhando de empregada e de diarista, por uma questão de opção dela. E hoje eu e meu marido já estamos cuidando dos detalhes relativos à aposentadoria dela daqui a poucos anos, alguns anos. A família dela mora em Minas, a gente, quando tem eventos, a gente encontra a família, a mãe, o pai, é uma relação de amizade grande, de consideração grande, agora, não interfere nos deveres dela como empregada lá em casa, as exigências são as mesmas. Agora, eu aproveito a sua pergunta para fazer também uma outra colocação. Existe um discurso de que a empregada é uma pessoa íntima, é uma pessoa que é sua amiga e que isso seria um óbvio para ela conquistar os direitos. Eu não faço esse discurso, porque a minha empregada, apesar de trabalhar muito, as minhas empregadas aqui de Brasília e particularmente as de Goiânia que nós estamos falando, apesar dela trabalhar para mim há muito tempo, de receber todos os direitos, de ter maior respeitabilidade minha, do meu marido, das minhas filhas, ela hoje trabalha também para uma outra filha minha, mas ela nunca foi para Paris comigo, nem para Viena, nem para nenhuma viagem internacional que eu fiz. Ela não é a companhia que sai para tomar chá da tarde comigo, porque aí são as minhas amigas. Então, a sociedade faz um discurso muito equivocado, de que como ela é amiga, não, mas ela é amiga, então eu não preciso pagar todos os direitos para ela. Então, eu separo bem as coisas. Ela é uma pessoa que nós gostamos muito, respeitamos muito, pagamos todos os direitos, mas nós respeitamos a identidade dela de empregada. E por isso ela recebe todos os direitos. Não pode haver essa mistura de que, ah, ela é minha amiga. Isso acontece muito na exploração do trabalho infantil, as pessoas trazem crianças, ah, não, não precisa assinar carteira, porque ela é igual filha. Então, esse é um discurso que precisa ser combatido. É uma conquista grande, e esse mês de março é um mês propício para a gente falar sobre isso. Existe um número crescente de mulheres no setor público, por exemplo, que é o que eu estou, mas esse número hoje é mais de 50%, mas nos espaços de poder é 18% apenas, não é proporcional a mulher nos espaços de poder, e a mulher ingressando no serviço público por concurso. Esse nível de conquista nas camadas mais baixas, onde as mulheres têm dificuldade de acesso à informação, é muito menor. A conquista da mulher é uma conquista ainda... Existe conquista? Existe, mas bastante segmentada. E temos a questão, por exemplo, de diferença salarial. Tem norma da OIT de igualdade salarial, a igualdade é assegurada na Constituição, é assegurada na legislação, e, no entanto, as mulheres ainda ganham 30% menos que os homens para realizar a igual trabalho. Ou seja, essa é uma luta que as mulheres travam, não podemos... Às vezes tem também um discurso, ah, mas a mulher já atingiu a igualdade. Não atingiu, esse é um caminhar. E quando nós falamos de trabalho doméstico, como nós falamos das milhões de mulheres que ganham um salário mínimo, que são empregadas que ganham um salário mínimo, mulheres brasileiras que trabalham no setor informal, dependendo do grau, do grau de instrução, do grau de informação, a dificuldade de conquistar direitos é maior. Agora, estar no Tribunal Superior do Trabalho, percorrendo o caminho que eu percorri, realmente é uma grande conquista. Isso não posso deixar de enfatizar aqui, realmente é uma grande conquista. O Tribunal Superior do Trabalho é o tribunal que tem o maior número de mulheres, proporcionalmente, são 27 ministros e 6 mulheres. É possível. É possível e o meu chamamento é que nós precisamos acreditar, precisamos recitar com Cora Coralina, o poema, que é um poema dela que ela fala ser mulher, que nós precisamos acreditar, precisamos ser positivas e ir atrás do nosso sonho. Acreditar sempre.